Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal TopSounds e hoje trago informações da nova Chevrolet Trailblazer 2018. A Trailblazer 2018 incorpora boas mudanças na motorização turbodiesel para diminuir o consumo de combustível. A novidade mecânica fica por conta do novo sistema CPA que otimiza o acoplamento do câmbio em rotações mais baixas, dando a sensação de melhor aceleração e retomada de velocidade. Ela vem com o motor 2.8 turbodiesel que agora são de 200 cavalos e 51 kgfm de torque. Ela também está disponível com o motor 3.6 V6 a gasolina de 279 cavalos e 35,7 kgfm de torque. O consumo dela, ela faz 8,4 km o litro na cidade e 10,5 km o litro na estrada. Ela acelera de 0 a 100 km por hora em 10,4 segundos e atinge a velocidade máxima de 180 km por hora. Em relação às medidas, ela mede 4,9 m de comprimento, 1,9 m de largura, 1,8 m de altura e 2,8 m de entre-eixos. Já o porta-malas pode acomodar 205 litros com as três fileiras em uso. Já se tiver usando duas fileiras, a capacidade cresce para 554 litros. Itens de série da Trailblazer 2018. Ela vem com alerta para saída. Ar digital com saídas para os ocupantes das fileiras traseiras. Piloto automático. Câmera de ré. Chevrolet MyLink. Cobertura retrátil de porta-malas. Computador de bordo. Controlador de velocidade de cruzeiro no volante. Controle de tração e estabilidade. Faróis automáticos. E seis airbags. Partida do motor remoto pela chave para ligar o ar-condicionado. E regulagens elétricas do banco do motorista. Vem também com retrovisores clomados. Retrovisores elétricos. Com rebatimento. Sensor de chuva. Sensor de estacionamento dianteiros e traseiros. Sistema OnStar e Sistema Remote Star System. Itens de segurança da Trailblazer 2018. Ela vem com airbags laterais e de cortina. Luz de condução diurna. Luz de posição em LED. Controle elétrico de estabilidade. Alerta de pressão dos pneus. Alerta de movimento traseiro. Alerta de saída de faixa. Alerta de ponto cego. Alerta de colisão frontal. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E câmera de ré. Em relação aos preços. A Trailblazer LTZ 3.6 V6 a gasolina. Está saindo por R$ 171.990. Já a Trailblazer LTZ 2.8 Diesel. Está saindo por R$ 205.990. E aí, o que você achou da Trailblazer 2018? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu gostei. E se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.